Então, pessoal, essa faquinha eu fiz, é uma encomenda, né? E está pronta. Falta fazer a manhinha e a marca dela, mas ficou muito bonitinho, o cabo dela ficou diferente, bem polidinho, o cabo, uma madeira bonita também, essa madeira é sucupira amarelo, então dá para, é uma hunterzinha muito bonitinha com quebra-cana, falta fazer uns dentinhos aqui no quebra-cana ainda, não está completamente pronta, mas já dá para o dono já visualizar, né? Aí, tem soviética também nova, já, também já encomenda, também já tem dono, né? Budei um pouquinho o quebra-cana dela, fiz em forma de pedra lapidada, né? Tem uma pontinha ali, igual se fosse uma pedra lapidada. Também falta alguns detalhezinhos, bainha, marca, mas já dá para ver bem, tem um mosaico aqui, tudo, né? Ó, separador, papel de vulcânico, muito bonita essa soviética vai realmente fazer sucesso com o novo dono. Daí tem uma mini mini, é uma faquinha aparente da mini sumô, né? Ela também está semi-pronta, já está com a bainha essa, está muito afiadinha, né? Está rapando pelo de braço, ó. E é isso aí, um cabinho também de pau-ferro, pulidinho. Bainha já trabalhada com os desenhozinhos, né? Bem encaixadinha. Fecho. Também comenta que já está pronto, semi-pronta. Aí eu tenho uma outra soviética que foi para a feira e voltou, que essa também é muito bonita, está meia suja ainda, porque todo mundo mete a mão, sabe? Porque a feira lá todo mundo pega e eu ainda não tive tempo de limpar. Mas, é, está muito bem acabadinha também, o cabo dela, celerão, ela já vem escrito soviética, né? Então, inclusive, está o preço que estava lá. A bainha dela também, bastante distinta. Por perder neleira e alguma outra coisa. Essa é o novo modelo da AP, a AP9, que é minha criação. Ela ficou um pouco mais grossa e acho que um centímetro e meio, um pouco menor, mas ficou com quebra-cana bonito, um cabo de guajuvira também polido. Ela está com a marca, tartaruguinha, tem dois furos. Então, essa também já tem dono, já está vendida, vai para longe. Só despachar agora. Assumou, 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 está livre, por enquanto. Assumou grande, ela está livre. Não tem dono ainda. Cabo de alecrio. Muito boa madeira. Caixa perfeito. Aí, nós temos uma faca machado. Também já está vendida. Foi vendida. Ela foi para a feira, voltou, mas já... A pessoa que viu ela lá já pagou, já encomendou, inclusive, duas facas. É uma faca machado e, se não me engano, uma hunterzinha que ele pediu. Ela está paga. Já pagou. Está vindo buscar agora. Ele está vindo de fora. Parece que ele está fora do país. Essa, infelizmente, está suja. Não deu tempo de limpar, porque é tudo muito apurado. Hoje é domingo, eu estou trabalhando, como sempre, né? Todo mundo passeando. Já é cinco e pouco da tarde e eu estou trabalhando. Aqui ainda tem mais uma, também, que foi para a feira e voltou, uma madeira. Eu vendi bastante faca na feira, né? Eu vendi nove facas na feira. E é considerado uma boa venda, porque o retorno sempre é depois. Então, eu tive a felicidade de vender. Fui. Esta também está livre para venda. É uma combate mateira, combate larga, né? Que tem a combate estreita. E a machadinha, né? Também. Está aí a machadinha. E eu quero agradecer o pessoal da feira lá, que gente boa, né? A organizadora lá da feira. Não se tratou muito bem, com carinho. Então, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal. Havia também muitos coteleiros que me conheceram. Muitas pessoas, muitos clientes que eu reencontrei lá, né? O pessoal me conhece pelo Facebook, né? E vieram conversar comigo. Compraram faca. Gente que já comprou cinco, seis facas minhas. Vieram e adquiriram mais uma. Então, eu fico muito feliz que as pessoas estão contentes com o meu trabalho. E participei também lá da premiação, né? Não foi premiado porque havia muitas férias, né? Todo mundo sabe que o pessoal que trabalha está envolvido até com coisas assim mais finas, né? Então, o pessoal que está acostumado a fazer muitos desenhos em facas, esculpir cabo de marfim, de coisas. Então, havia muitas facas muito bonitas. Então, mas eu participei com duas facas, né? Eu não sabia que podia participar em várias modelos de facas. Eu só participei com duas. Essa é a bainha do... A machadinha, né? É posta assim. Fechada aqui. E passa a cinta aqui para você carregar. Um abraço para todo mundo. Todos os meus amigos que participaram da feira. Havia um rapaz que eu fiz amizade com ele do lado meu, que também era a primeira feira dele. Tinha umas facas bonitas, muito bonitas. As facinhas dele muito caprichadinhas. Os acabamentos, tudo. Então, um abraço para esse pessoal, tudo lá. E até a próxima, né? E logo, parece que em julho, parece que tem outra feira. Já fui convidado também. É junho, julho, uma coisa assim. Então, vamos ver se eu vou poder ir. Um abraço para vocês todos. Até a próxima. E aí E aí